... Presidente, eu sou Fátima Santos Boa tarde A CNM divulgou recentemente uma preocupação sobre a posse e o início do trabalho dos prefeitos eleitos hoje, na eleição de hoje por causa da dívida existente de R$ 73 bilhões R$ 150 bilhões em dívidas de curto prazo e R$ 23 bilhões em obrigações com a Previdência Social Isso é um mau começo? O senhor tem ideia de como as prefeituras eles vão administrar a situação? Olha, Pátio, realmente essa é uma parte, porque eles também não estão incluídos as dívidas deste ano, que esses dados que nós mudamos é com base nas informações orçamentárias de 2011 2012, em função dessa queda da arrecadação dos vários somatórios da crise e da renúncia do governo, eu acredito que isso se aprofundou muito mais existe uma outra dívida de 174 municípios, que são municípios médios e grandes, que tiveram parcelamento a chamada dívida usada em 1998 hoje, go mate ajude